Muita gente, vai ter tanta festa, né? Olha, já começou aí, já estamos no clima de carnaval, né? Faltam poucos dias para o Zé Pereira de Timon, para o Corso, para o Carnaval de Terezina, para o Baile do Havaí no Yacht Club de Terezina e várias outras festas que a gente vai. Quem vai ficar aqui em Terezina está abastecido de muitas atrações e de muitas festas, né? E aí, para quem vai viajar, uma das coisas que a gente fica pensando muito, ah, o look que eu vou usar e a maquiagem que eu vou fazer e tal. Então, pensando nisso, pensando aí em você que mandou mensagem para a gente, nós convidamos um maquiador para participar do programa. A gente se garante, viu, o Lipe? E ele vai ensinar aqui para a gente, vai dar aqui para a gente algumas dicas de como a gente faz uma maquiagem. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu penso assim, ah, eu vou viajar, não tem ninguém para me maquiar, a gente já entra logo num desespero, né? Mas você não precisa entrar nesse desespero, não, porque o Lipe está aqui comigo. Bom dia, meu amor! Bom dia! Ai, que tudo! Quando a gente começar o dia com esse seu alto astral. Bom dia, princesa! Mas o que a gente quer de você aqui hoje, Lipe, é aprender. Ensina a gente a se maquiar. Vamos ensinar, né? Porque como você falou, tem vindo aí muitas coisas, bloquinhos, tem Zé Pereira, tem aí também, gente, muita coisa boa. Então a gente vai ensinar uma técnica hoje, Carla, que é uma técnica que todo mundo pode fazer em casa. Uma maquiagem que você pode estar utilizando um tom de sombra, colocando um pigmento e, para finalizar, aquele gloss que eu sei que todo mundo ama, tá? Você já fez a pele da nossa modelo, né? Já, já fez a pele ali nos bastidores. Ó, ela já veio com a pele feita, tá, gente? Você passou ali. Primeira coisa antes da base, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que preparar, você prepara bem a sua pele. Você higieniza, você faz, né, gente, a sua higienização. Lava, tonifica. Lava, tonifica, hidrata. E aí você vai preparar com o Prime. Tem blindagem agora, que é um produto para durabilidade da sua maquiagem. E aí depois que você começa com a sua pele, e aí vai para o olho, e faz no seu contorno a iluminação. Pronto. Tá? Então a gente vai estar começando aqui com uma sombra. Fecha os olhos do nosso modelo. A gente vai estar colocando uma sombrinha, gente, com um tom mais laranja, tá, Carla? Porque para dar aquela vivência. Cor, né? Aquele cor, né? Carnaval são cores. Gente, é muito fácil de fazer. Se você está aqui esfumando uma sombra em todo o seu olho, olho... Gente, maravilhoso. Você vai estar esfumando uma sombra e vai estar colocando um pigmento, tá? E aí você pode estar fazendo um delineado, você pode estar colocando também os cílios para finalizar. Ah, eu sempre digo que essa época do ano, ela é tão maravilhosa, porque nós temos a oportunidade de usarmos muita cor, colorido, brilho, né? Dá para a gente usar tanta coisa, sabe? Então é uma época realmente muito boa que a gente tem, né? Eu particularmente amo. Gente, trabalhar com técnica e rapidez, né? Então você consegue aqui, gente, ó, auxílio do pigmento, você vem com o seu pincel, vai esfumando aqui em toda a pálpebra, tá? A sua cor. Você pode colocar as cores neões, vibrantes, o rosa, o laranja, o neão... Gente, maravilhoso. Aqui a gente já fez a nossa base, né, Carla? A gente vai estar colocando aqui agora um pigmento, que é para poder dar aquele glamour, né? Que todo mundo ama nesse carnaval, que é o brilho. Fecha o olho. Gente, muito simples. Ó, você vem aqui com o dedinho mesmo. Tá colocando aqui o seu pigmento, tá bom? E aí você já tem aqui esse olho com glitter. Ai, está lindo! Olha isso. E aí você vai finalizar com o quê? Com um delineador e aquela máscara de cílios, que é para deixar aquele efeito bem volumoso. Volumoso. Que eu sei que vocês amam demais, né, gente? Então, é muita coisa boa. E você pode estar pegando essas dicas também maravilhosas. Tá aí a Anitta, né, Carla, que sempre tá aí dando as dicas maravilhosas para a gente de estilos, de maquiagem, de roupa, para o carnaval. Eu amo. Ó, a gente vai estar fazendo delineado agora. Ai, meu sonho é aprender a fazer delineado, gente. Não adianta. Eu não consigo. Eu borro. Tu também, Brígida? Eu já comprei canetinha. Eu já comprei de todo tipo, mas eu não sei fazer delineado. Eu não vou mentir. Eu vou dizer que eu sei, porque eu não sei. Gente, não tem coisa de outro mundo, tá? Não consigo. Eu usar delineado líquido, pode ter certeza que eu estraguei a maquiagem que eu fiz. Então, para não correr esse risco, como já aconteceu várias vezes, o que eu faço? Eu pego o pincelzinho chafrado, eu boto um pouquinho de sombra. Sim. E aí eu vou só aplicando aqui e fazendo esse delineado. O que é muito mais prático, né? Essa técnica do grampo, Brígida, eu já tentei fazer, mas preste atenção. Como o meu olho é baixo, né? Porque a gente vai... Os anos vão passando. Agora já passar. Mostra aí, Cleio. Para mostrar aqui, ó. Como meu olhozinho já está baixo, né? Porque o negócio é babado, o tempo vai passando e aí vai caindo, né, gente? Eu não consigo, ó. Aqui porque foi o maquiador que fez. Você maquiou hoje aqui na TV também, Carla? Ó. Wesley Ted. Wesley Ted. Um beijo para o Wesley Ted, gente. Tá, ó. Mas os meus cílios são grandes. E aí quando eu coloco... Ó, mas esse delineado aqui, ó, eu não consigo fazer, tá, gente? Só o Ted mesmo que faz os maquiadores que fazem mim. Porque se for depender de mim, não dá certo, tá, Brígida? Se eu botar o grampo aqui... Porque assim, eu não sei vocês, gente, mas eu me acho um pouco torta. Eu tenho pra mim que eu tenho um lado... Um lado é um jeito... Não, Cleio. Quando a gente vai envelhecendo, vai caindo. Vai diminuir... Mas acaba borrando tudo, né? Vai caindo. Aí eu fico assim... Aí eu faço um delineado de um lado, ok. Mas quando vai pro outro, parece que o esquerdo não combina com o direito. Aí fica um delineado de um lado, delineado do outro. Eu digo, não, desisto de fazer delineado. Prefiro usar mesmo o pincelzinho chanfrado com a sombra. É muito mais prático, né? É mais prático, né? A gente vai finalizar já a nossa make com o nosso gloss, né? Pra poder hidratar os lábios e também, gente, que eu amo gloss, né, Carla? Ah, eu amo. Inclusive, eu já tô só com gloss. Não botei nenhum, botei batom, não. Tô só com gloss, gente, ó. Gente, olha que rápido, fácil e prático você fazer uma maquiagem pro carnaval. Você vai esfumar uma sombra, você vai fazer um delineado, vai passar o seu gloss. E, gente, pode abusar no glitter, né? A gente colocou aqui no colo um pigmento e tal. Então, pra você que gosta também daquelas maquiagens mais suaves. Então, você tem aí essa técnica super rápida, Carla. Ah, eu amei. Maravilhoso, né? Ó, e aí não se esqueça, gente, de colocar muito, muito, muito brilho. Muito brilho iluminador, né? Brilho iluminador, né? Então, fica super bonito. Aí você pode também já fazer da cor que você quiser. Bota aí o rótulo. Olha essa mistura aí, como é que tá, bem colorida mesmo, né? Bem colorida, essa mistura de tons. Aí deixa eu aproveitar que você tá com esse iluminador aqui, pra você passar o iluminador aqui nos meus braços. Olha, gente. Ó, gente, inclusive aproveitar pra ensinar essa técnica aí pra você que tá assistindo. Muitas vezes a gente vê aí as modelos, as blogueiras, quando a gente vê os vídeos, elas botam aqui na saboneteira, né? Pra iluminar o colo. Que é pra iluminar. Olha isso aí, ó, gente. Ó, como é que meu colo já tá iluminado depois que botou. Olha esse efeito. Ó o efeito que dá, ó. Eu não coloquei hoje, que foi justamente pra mostrar ao vivo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha isso aí, ó. Aí parece até que a pessoa é mais fina, assim, sabe? No vídeo dá aquela ligância, né, gente? Ó, olha isso aqui, gente. Só um iluminador que você coloca aqui, ó, e aqui. Já dá toda uma diferença. Na saboneteira e aqui, ó. Olha isso aí, ó. Parece que você tá até bronzeada, sabe? Dá um glow, sabe? Um glow up. Ó. Ai, amei. Ficou lindo demais, né, gente? A nossa dica de hoje especial pra você arrasar nesse carnaval. E se surpreender nos bailinhos aí, né, Carla? Ai, maravilha, viu? Obrigada, meu amor, pela participação. Prazer foi meu, gente. Obrigada, linda. Volta sempre. A gente vai pra um pequeno intervalo comercial. É isso, Brista? Está. Mas, olha, tem eita festa, né? Dia 27 de janeiro, já agora. Esse final de semana. Sábado. Tchau.